A cidade desportiva do Clube Desportivo Nacional voltou a ser um exemplo de polivalência e de utilidade pública. Neste caso, acolhendo o cortamato escolar que se desenrolou esta quarta-feira nas instalações do Clube Desportivo Nacional e que acolheu 270 atletas divididos por 4 escalões entre os infantis e os séniores. Presentes tiveram 15 escolas. O feedback que nós tivemos por parte das escolas foi positivo. Aqui as instalações do Nacional têm condições ótimas para a prática desta atividade, com um piso bastante variado, aliado a todas as outras condições logísticas, nomeadamente ao nível dos balneários. E pronto, decidimos incluir esta prova uma vez mais no nosso calendário. E nota-se que de ano para ano, este ano tivemos já mais escolas a participar, mais alunos. Vamos ver se no próximo ano nós voltamos a fazer desta atividade aquilo que era. Um marco de referência há cerca de 20, 25 anos atrás, como uma prova de referência ao nível do discurso escolar e aquela que movimentava mais alunos. Isto acaba, professor, a instalação perfeita para poder realizar esta prova? Sim, porque normalmente para realizar uma prova deste género, normalmente são utilizados por cursos nas serras, onde as instalações sanitárias e ao nível dos balneários têm que ser improvisadas. Aqui consegue-se aliar tudo isso. Portanto, para além de termos piso que vai desde a relva, o asfalto, a terra, temos também essas condições que o clube tem e que pode proporcionar aos miúdos e isso acaba por ser ótimo. A nossa cidade desportiva, sem ser exagerado, acolhe estas provas com esta juventude que é a juventude da nossa terra. É uma prova de que o Nacional está sempre pronto em colaboração com o Governo Regional e, neste caso especial, com a Secretaria de Educação, isto reúne as condições próprias para o corta-mato e até o básico, o ar livre dá um ar de que esta juventude tem vontade de praticar o desporto. Acho que fui feliz esta colaboração com, e no fundo é uma parceria que nós temos com o Governo e julgo que toda a gente sentiu o acolhimento que nós habitualmente damos a toda a gente, mas em especial à juventude, porque isto é um clube de juventude e, como tal, estaremos sempre na disposição de portas abertas, dando o melhor acolhimento possível e dentro das nossas possibilidades. Ou seja, o papel do Nacional vai muito mais além do que jogar futebol? Sem dúvida. O Nacional é um clube com mais de um século de existência, é um clube que sempre foi eclético, é um clube que pugna para que a juventude tenha oportunidades de desenvolver as suas faculdades desportivas e eu sinto-me orgulhoso que este espaço proporcione estas juventudes que ainda são umas largas centenas que saiam daqui com uma convicção. Fora o aspecto clubista, há realmente um clube na região que gosta que esta miudagem, chamemos assim, seja bem acolhida e que saia daqui feliz. Obrigado.